Nesta tarde de terça-feira, a Polícia Rodoviária Federal, aqui em Primavera do Leste, acabou fazendo a prisão de cerca de 18 quilos de uma substância análoga à pasta base de cocaína. Trabalho feito sempre pela Polícia Rodoviária Federal, que está cuidando da segurança do cidadão e todos que trafegam pela BR-070 e as demais também. Sobre esse assunto, que é análoga à pasta base de cocaína, vamos falar com o Policial Rodoviário Marcel Raze. Policial, como é que a Polícia Rodoviária Federal chegou a esta substância? Pela manhã, durante a fiscalização de rotina, a equipe de policiais fez uma abordagem a esse veículo e percebendo o acentuado nervosismo do condutor, decidiu evoluir na verificação interna do veículo. Após essa verificação, foi encontrado pela equipe, dentro do compartimento do veículo, cerca de 18 quilos, 0,800 gramas de substância análoga à pasta base de cocaína. A Polícia Rodoviária tem a noção para onde está indo esta substância? Segundo o condutor do veículo, ele está indo para Goiás, exatamente em Goiânia, para poder entregar esse veículo que estava com droga. É até comum a passagem de veículos com substâncias análogas à maconha, à cocaína, enfim, a outros tipos de droga, nas estradas que cortam o país, inclusive as BRs? Perfeito. Essa rota, essa BR 070 em específico, ela é uma rota de tráfego, muitas vezes considerada como tal pelo fato de ser perto de fronteira. Então, essa rota aqui, realmente acontece muito tráfego de veículos que possam ter esse tipo de característica. A gente vem trabalhando em cima para poder diminuir cada vez mais esse tipo de transporte. A PRF está atuando nisso aí. Essas abordagens a estes veículos que acabam sendo presos pela Polícia Rodoviária Federal, são abordagens de rotina ou muitos acabam sendo por denúncias anônimas? Não, a grande minoria é denúncia, a grande maioria é de fiscalização. A gente aborda veículo por veículo, vai trabalhando em cima de cada um e conforme for apresentando indícios, a gente vai evoluindo na fiscalização. Mas a grande maioria é por fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, com a equipe de policiais que hoje temos aqui. Agora, quais são os procedimentos da Polícia Rodoviária Federal em relação a esta substância apreendida? O que será feito? Nós fizemos nossos procedimentos internos agora. Tudo vai ser encaminhado, o veículo, o condutor e a droga, para a Polícia Judiciária, que lá eles vão dar as tratativas legais para o assunto. A nossa equipe tentou falar com o acusado, aonde foi detida, a cerca de 18 quilos da droga. Ele não quis nos dar maiores informações, mas o que nós conseguimos com a Polícia Rodoviária Federal é que ele está indo para o estado de Goiás. E infelizmente ele estava até com uma família dentro do veículo, a esposa e mais uma criança. Mas agora o fato é que ele será encaminhado para tomar todos os procedimentos legais pelos órgãos competentes. Com imagens de Alessandro Gonçalves, Dernan Silva, para a TV Record.